Invicto? Tá invicto. Presidente, e você falava da base, quero falar de dois filhos da base do Flamengo. Vinícius Júnior. Como é que tá a situação desse garoto que tá ganhando, como o próprio Flamengo, a gente sempre destacou aqui, o próprio Flamengo projetava que com o tempo o Vinícius Júnior ia passar mais tempo em campo, e a gente tá mostrando pra vocês como nesse ano o Vinícius Júnior se tornou um jogador de 90 minutos. Ele foi trabalhado pra isso, e nesse ano ele já é um jogador de 90 minutos. E esse jogador que tá amadurecendo, a gente vai ver ele amadurecer, mas quanto tempo no Flamengo antes dele ir pro Real Madrid? Boa pergunta. É o que diz o contrato. O contrato diz que agora, no final da temporada europeia, ele ou pode ir pro Real Madrid, ou ele pode, ou... Quer dizer, isso aí é uma decisão que vai ser tomada em consenso, em comum acordo entre o Flamengo e o Real Madrid. Ou os dois clubes resolvem que ele vai imediatamente pra Europa, ou que ele vai ficar aí que tá. No caso de impasse, quem decide é o jogador. Das três partes, duas vão decidir o que vai acontecer, isso, né? Isso, é. Mas eu imagino que você não precise chegar a um impasse, né? Eu acho que a gente pode sentar e as três partes chegarem a uma conclusão do que seria melhor, né? Para o Vinícius, principalmente, pro Flamengo e pro Real Madrid. Agora, o Flamengo só recebe uma parte... Eu não vejo muito problema para o Real Madrid em que ele fique uma temporada inteira no Flamengo, porque acho que é aqui que ele vai se desenvolver mais, né? Ele tá no time que ele torce, que ele vive aqui desde nove anos de idade. Então, eu particularmente sou a favor de que ele fique o maior tempo possível e não vejo como isso seria um problema grande para o Real Madrid. Agora, o Flamengo só recebe uma parte substancial da venda assim que ele for definitivo pro Real Madrid. Eu não sei quanto é o percentual que o Flamengo tem direito a partir da ida dele. Nesse momento, vale mais a pena para o Flamengo segurar o Vinícius e receber essa grana mais à frente, que já está definida? Ou essa grana é importante para a saúde financeira do Flamengo nesse ano vigente de 2018? E aí teria que abrir mão do Vinícius. Então, toda grana é importante para o Flamengo, mas nós estamos numa situação hoje em que nós não estamos mais pressionados ali com a corda no pescoço para receber qualquer quantia. Então, eu acredito que nós possamos, sim, trabalhar com a hipótese dele ficar mais um ano. Mas, é claro, tudo isso vai depender da conversa com o Real Madrid, com quem nós temos excelentes relações, e ver também a posição do jogador, o que ele acha melhor. Que durante a Copa ele vai a Madrid assinar o contrato como profissional, porque só quando ele faz 18 anos é que ele pode assinar o contrato, não é isso, né, presidente? Isso, é. Mas tenho certeza que nós vamos chegar numa solução que seja boa para as três partes. E o Paquetá, presidente? O Flamengo há pouco conseguiu aumentar a multa recesória do Paquetá, não foi isso? É, já tem tempo isso, né? E o Flamengo tem uma postura de só negociar o Paquetá pelo valor da multa recesória, se vier uma proposta. Tem proposta já pelo Paquetá? Não que eu tenha conhecimento, mas eu acho que ele está muito bem no Flamengo. O Flamengo está muito satisfeito com ele e ele está muito satisfeito com o Flamengo também. Então, deixa ele com a gente aí. Eu quero ver o Paquetá há muitos anos, Vinícius Júnior, Paquetá. O senhor pode contar quanto é a multa recesória do Paquetá? Eu e o Maurício vão fazer uma vaquinha aqui e a gente vai dividir com você e deixar ele aqui na seleção. Não, o Maurício paga sozinho. O senhor pode, não sei se o Flamengo pode divulgar quanto é a multa do Paquetá. Não, quer dizer, o Flamengo não tem, assim, por norma, né, divulgar, mas vocês têm um bom aporte aí. 200 milhões de reais. Eu só venderia pela multa também. E o Paquetá está nascendo lá, outra vez? Tem vários. Porque lá é uma fábrica. Tem vários. É isso que eu estava falando, né, o Flamengo investiu na sua fábrica de craques, né. Então, hoje o Flamengo voltou, né, é claro que esse investimento ainda não está, né, esse trabalho não está concluído, mas o Flamengo hoje está, vamos dizer, produzindo craques de todas as idades. Vocês estão vendo aí a própria, as duas copinhas que nós ganhamos em três anos, né, agora títulos no exterior, né, jogadores em todas as seleções brasileiras de todas as idades. Temos alguns jogadores bastante promissores aí, né. Tem um último tópico com o senhor aqui na entrevista de hoje, que é a situação do Paulo Guerreiro. Como é que estão as conversas por uma possível renovação hoje? Qual é a posição do clube em relação ao Paulo Guerreiro, presidente? Em primeiro lugar, torcer para que saia logo o relatório lá do Cássio, né, que não haja nenhum problema e que ele possa continuar conosco, né. O nosso interesse é ter o Paulo durante bastante tempo no Flamengo ainda. Acho que ele ainda tem muita coisa para fazer conosco e temos uma excelente relação com ele. Ele é um profissional, assim, que se cuida muito, né, extremamente dedicado. E a nossa intenção é renovar e tê-lo durante algum tempo ainda conosco. Rô, posso fazer mais uma colocação, André? Claro. Ontem o balanço do Flamengo foi aprovado por quase unanimidade dentro do Conselho Deliberativo do Flamengo, né. Algo que não tinha acontecido na semana passada, deu uma grande confusão e tal. O Flamengo vive um processo de eleição esse ano, né, no clube. E balanços hoje são fundamentais no futebol, assim, é lei você mostrar o balanço, ter um balanço claro, mostrar transparência para o torcedor, para o público, enfim. Não é algo mais que seja para consumo interno, para público interno. Presidente, o quanto isso tudo, esse momento político conturbado do Flamengo, a gente teve as manifestações nos aeroportos, enfim, muita gente acha que foi político, muita gente acha que não foi. O quanto isso vai ter que ser administrado dentro do futebol esse ano para que o Flamengo consiga navegar em mares não tão turbulentos? Turbulento vai ser não tão turbulentos. Olha, é uma questão da qual a gente não pode fugir, né. É um ano eleitoral no Flamengo. O Flamengo hoje é uma empresa que fatura 650 milhões ano, né. É uma empresa que tem o seu passivo totalmente administrável. A grande dívida do Flamengo é a dívida com o governo que está pelo Profute foi escalonada em 20 anos. A dívida do Flamengo, depois que a gente assumiu, foi praticamente dividida por três, quase. Então, dívida trabalhista zero, dívida bancária apenas a necessária para a gente administrar o nosso fluxo de caixa. Então, um clube que está em uma situação financeira que seria impensável há cinco anos atrás. Então, é claro que isso desperta interesses, alguns legítimos, outros nem tanto. E nós vamos ter que conviver com esse tipo de pressão durante esse ano de 2018. Agora é inevitável, né. O Flamengo é isso e nós estamos preparados para encarar aí a pressão e eu tenho certeza que os jogadores também. Olha, eu acho que... Um dos pontos mais polêmicos nessa aprovação do balanço, presidente, e até uma forma do senhor esclarecer... Foi pagando...